Então, Elias, recebemos várias ligações na nossa produção de pessoas que falavam sobre uma grande fila que tem aqui na beira do 277. Uma empresa de Paranaguá, que trabalha com transbordo de containers e a guarda dos containers, acaba deixando os motoristas durante muito tempo na beira da rodovia. Muitos deles relatam que estão aqui desde as 11 horas da manhã e agora são exatamente 5 horas da tarde. Estão desde essa hora, sem poder almoçar, sem poder fazer as suas necessidades físicas. Aqui está um problema sério aqui para a gente que trabalha com caminhão aqui, container principalmente, amigo. A gente tem um problema aí com polícia militar, guarda municipal, quando não é os dois, é polícia rodoviária federal. A gente está para lá, para dentro da cidade e joga a gente para a BR, está na BR e joga a gente para lá. Não tem condições, todo dia essa novela aí, todo dia esse problema aí, todo dia essa situação. A gente está aqui, tudo parado aqui, nessa situação aqui, não tem como. Está dentro do caminhão, não aguenta o calor, sai para fora o sol. Correndo risco de atropelamento, acidente aí, trânsito de caminhão para lá e para cá, não tem condições. Pois é, a gente não tem um banheiro, não tem água para tomar, os terminais não respeitam os motoristas. Quando não é aqui, é do lado de lá, não tem situação. A situação é igual para todo mundo. A gente está aqui, rendido, ninguém vem aqui olhar por nós. Senhor Antônio, a empresa já veio aqui falar com o senhor sobre essa fila? Não, ainda não deram satisfação nenhuma. Vocês estão aqui esperando todo esse tempo e ninguém vem falar nada? Não, tudo parado aí, ninguém fala nada, a gente está abandonado aí. Não falo para vocês que horas vamos descarregar e vamos poder carregar de novo? Isso aqui até hoje sai daqui ainda. Mas a hora ninguém fala? Não. A empresa fala para o senhor que hora que vai entrar ou não? Não, eles não comentam nada não, eles só fazem a vistoria e deixam nós aí puxando fila aí. Estou sem almoço aí na rua aí, desde as 11h30, não consegui almoçar e estou aí puxando fila. O senhor não pode descuidar do caminhão em nenhum momento, não pode sair nem para comer? De jeito nenhum. Tem que ficar cuidando em volta do caminhão aí, não dá nem para comer. Ah, que eles sejam mais ágios lá dentro, né, cara? Pô, ninguém é de ferro, né, ficar aqui na fila todo esse tempo aí sofrendo aí, sem almoço e puxando fila desde as 11h30 da manhã. Que horário que é agora? Já é quase quatro horas, né? Pô, é uma injustiça isso aí. A gente tem que cobrar mais agilidade aí, está difícil, para nós assim está difícil. Olha, nós estamos parados aqui, eu estou parado aqui desde a hora do almoço, para tirar o contêiner de cima e para carregar um outro contêiner carregado. Nós estamos aqui puxando fila, a máquina dessa empresa aqui quebrou e ninguém dá satisfação, ninguém providencia nada, tá? Pelo que nós estamos sabendo, ninguém está tomando providência e nós estamos aqui, a Deus dará, nesse atoleiro danado aqui, sem nenhuma satisfação e ninguém fala nada para a gente. Até essa hora o senhor já almoçou? Já, já almoçamos, já almoçamos, graças a Deus almoçamos, comemos alguma coisa e estamos aqui à base de água, porque não tem outra coisa para fazer, a não ser beber água. E comprada ainda, né? A situação que nós estamos é essa aí, ninguém resolve e estamos aí com esse atoleiro danado aí, sem nenhuma solução. Dizem agora que arrumaram as máquinas, vamos ver esse negócio de eslanche, que até agora está tudo parado. A nossa situação está caótica, sabe? Porque eu estou desde as 13 horas na fila para descarregar esse contêiner aí, que está desde sábado e está complicado descarregar nessa empresa aí. Tanto eu, como os companheiros aí, tem gente que está aí desde as 11 horas da manhã, né? E nós estamos aí tentando descarregar, mas está difícil, rapaz, está difícil. E esse tempo que vocês ficam parados na beira da rodovia, alguém paga? Não, ninguém paga nada. Nós parados é... não tem dinheiro, né? Ganhamos tudo por comissão, tudo por viagem, se não trabalhar, não tem. Estamos praticamente parados a tarde inteira aí, nada ainda. É difícil, é difícil, está difícil trabalhar, não tem banheiro, não tem estrutura nenhuma para nós, ficamos na rua aí. Estávamos lá embaixo, chegamos lá embaixo, a polícia militar, o guarda municipal mandou nós para cá. Chegamos aqui, estamos arriscados, o guarda federal vim, querem multar todo mundo porque a empresa está demorando para nós descarregar. Essa situação é complicada. E se a multa vem, quem tem que pagar é o motorista? Positivo, isso daí é só o motorista mesmo, né? Teria que passar a multa para a empresa, ela agilizaria o trabalho aqui e sairia mais rápido. Então Elias, fica aqui somente o desabafo dos motoristas, porque procuramos a empresa Atlantis e ninguém quis falar. Os motoristas indignados por passar tanto tempo na fila, muitos deles disseram que estão até sem comer desde as 11 horas da manhã. E por esse motivo, a revolta de todos os motoristas que estão parados na fila.